Não, o Fernandinho foi a fazer. Você é um vagabundo, né? Você é um vagabundo. Ah, eu que sou, só eu que sou vagabundo. A Fernandinho vai te mostrar, que filho eu ela, cara? Quem é que sabe? Você namorou há quanto tempo? Tu ficou um caralho de pão, pô. Quatro anos. Quatro anos, cara. O negócio é quatro em quatro. E por que tu largou ela, cara? Por que que você já deu separado, pô? Sei lá. Tu jogou? Eu acho que o problema sou eu. Mas tu é amigo dela também, hoje em dia? Não, nunca mais falei. Mas eu gostava muito dos pais dela, por exemplo. Era muito parceiro do meu soco e da minha sogra. Cara, foi uma época especial, pô. As coisas são ciclos, né? Tem início e meio e fim. Assim, é um bloqueio que eu tenho de estar trabalhando e me envolver com quem eu trabalho. Não tem pra fazer novela e fazer... Tem um certo bloqueio que eu acho que isso atrapalha um pouco. Então eu coloquei isso dentro de mim há mil anos atrás. Então eu tento, a não ser que você se apaixone mesmo. Sim. Mas pode acontecer.